Vamos agora então pro game do pagode, no final a gente vai ver quem que acertou mais, olha que vai ter artista hoje aqui passando por esse game, vamos começar, quem são os compositores de Reinventar, música gravada pelo Belo? Qual é o nome do programa de TV que o Netinho de Paula apresentava? Você sabe, Domingo da Gente, aí sim, tem um pouquinho mais tarde, pegou essa ela, pegou essa ela, quem são os dois irmãos que cantavam em dois grupos de pagode diferentes nos anos 90? Márcio e Vavá, acertou de novo, isso aqui tem muita história, vamos lá, qual grupo de pagode lançou uma música em 2004, estourou a música no Brasil inteiro, ao relançá-la agora em 23, 2023? Estourou de verdade em 2023, lançou em 2004 e relançou agora em 2023 e estourou. Meu Deus do céu, voei cara, não lembro. Doce Encontro, alucinado. Caraca. Qual o nome do álbum que o Exalta Samba gravou no Parque Antártida? Exalta 25 anos, foi isso? Ponto. Exatamente. Vamos lá, Queima Não Pisa, Poder de Sedução e Mulher Traída. São sucessos. Revelação. Quem foi o primeiro vocalista do Sorriso Maroto? Foi o Cris? Ele mesmo. Qual o nome da cidade de origem do grupo Camisa 10? Goiânia? Acertou de novo. Quais são os integrantes do fundo que estão do início até hoje? Bira Presidente, Sereno. Acertou. E qual o projeto de pagode com o maior número de artistas envolvido? Respeita a minha história, né? Tem que respeitar. E vamos lá, pra pergunta saideira. O que vale mais hoje em dia, talento ou carisma? Cara, acho que é o somatório dos dois, né, cara? O talento não pode faltar nunca, né? Veja mais. E o carisma também tem que estar ali associado, ali tem que estar junto. Eu penso dessa seguinte forma. Acertou, acertou. Então, pra fechar, quem foi mais importante no início da década de 90 lá? Foi o... Só pra contrariar ou foi o Raça Negra? Pra você. Cara... A sua opinião. Mói respeito ao SPC. Curto pra caramba o som dos caras, mas o Raça Negra, né, cara? Os caras revolucionaram o mercado. E eu tinha uma época que eu só tocava a música do Raça Negra, cara, no show. Quando os caras começaram a lançar Felina, Jeito Felino, quer dizer, Jeito Felino. Felina é de vocês, né? É, Felina é nossa, Jeito Felino. Mas a ideia do Felina veio do Jeito Felino. Foi inspirado de lá, foi inspirado de lá. Veio dessa concepção aí.